Salmos de número 32 Bem-aventurado aquele cuja transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todos os dias. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão e estil. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo, orai a ti e tenha tempo de te poder achar até no transbordar de muitas águas, estas não lhes chegarão. Bom dia queridos, bom dia queridas, bom dia pra minha esposa que já está ligadinha, conectada conosco. Bom dia pra José Vilma, bom dia pra Miriam Bispo. Bom dia pra você que vai orar comigo nesta madrugada. Bom dia pra minha irmã Tereza, que também já está conectada. Que Deus possa nos abençoar nesta madrugada. Eu creio que o Senhor tem algo especial pra nós. Bom dia Débora Hanna, ô Glória. Meu bom dia pra você que está aí já chegando a Miriam Bispo. Bom dia pessoal, bom dia meus amados. Que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite. Que o Senhor possa nos abençoar. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Estamos aqui como sempre eu digo, porque cremos no poder da oração e na graça divina. Se o Senhor edificar a casa, nós temos mais de que bênçãos nas nossas vidas. Se Ele não edificar, em vão trabalha aqueles que constroem. Bom dia, minha cunhada lá de São Paulo, bom dia Cícero, glória a Deus. Que bom ter vocês aqui pra orar comigo. Bom dia pra Gislaine, minha filha. Que Deus possa abençoar poderosamente as nossas vidas. Bom dia Roberto, bom dia Caroline, bom dia Jane Carvalho. Ô Glória, vai aí compartilhando a live aí queridos. Convide aí a Lígia, a Patrícia, a Cristina, a Helena, a Terezinha, a Tete e outras que não estão aí pra orar conosco ainda. Porque a vitória chegou. Nós estamos no tempo da graça de Deus. Nós estamos vivendo o melhor da terra. Então vamos aproveitar as bênçãos que Deus tem pra nos oferecer. Eu creio muito no poder de Deus e no poder da oração. Aliás, deixa eu dar aqui um aviso. Eu tô vendo aqui a Marli. Então deixa eu já lembrar os amados aí. Nós vamos estar amanhã às 19 horas no ar para participar de uma live com a Marli Souza. Então você não pode perder às 19 horas amanhã. Nós vamos estar participando da live da Marli. E a gente vai estar, com certeza, participando de uma grande bênção de Deus. Então você assista amanhã às 19 horas para a glória e honra do santo e poderoso nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos... Eu quero dar meu bom dia, o meu carinho pra Adélia Alves Rufino. Adélia, quero o bolo, viu? Hoje é o aniversário dela. É hoje ou foi ontem, querida? Glória a Deus. Então é o aniversário da Adélia. Nós vamos estar orando por ela. E ela vai, então, com certeza, receber as bênçãos de Deus. Que muitos sucessos, muitos anos se repita com muita vida, saúde, paz e alegria. Que Deus abençoe a Adélia. É uma pessoa que a gente ama de coração. Congregamos juntos e que Deus abençoe ela com o seu esposo e toda a sua família. Glória a Deus. Ah, José Vilma já está mandando parabéns aí, Adélia. Receba aí os parabéns de toda a equipe. É madrugada com Deus. Glória a Deus. Aí o pessoal já está mandando parabéns. Eu mando um pedido. Manda bolo pra mim. Glória a Deus. Amém, queridos? Como nós estamos aqui pra ser abençoados, já coloca aí o seu copo com água. Coloca aí a peça de roupa. Coloca aí a fotografia de alguém que você quer representar. Coloca aí o documento. Coloca aí a chave da sua casa, do carro. Coloque aí a chave da moto. Coloca aí documentos que você quer que Deus abençoe a tua vida através dessas coisas. E Deus vai abençoar você e toda a sua família. Pessoal, cadê a Jéssica Urrana, hein? Cadê a Joélia, que eu não estou vendo aqui? Glória a Deus. Cadê esse povo? Vamos convidá-los. Compartilha e cobre esse povo pra vir orar conosco. Porque o Senhor tem bênção pras nossas vidas. Cadê o Marcos Gobi? Será que já chegou de viagem? O Marcos Gobi não chegou, não. O Marcos Gobi só vai chegar no começo da semana, né? Que ele até pediu que nós mudássemos a data do culto pra que ele pudesse participar. Porque nesse final de semana ele estaria trabalhando, viajando em serviço. Então, acredito que talvez ele não entre na live, mas que Deus abençoe ele aonde ele estiver, com sua família e que o Senhor possa nos dar a graça. Glória a Deus. Pois bem, colocaram o copo com água, peça de roupa, documento? Deixa eu aproveitar e dar os avisos aqui. Toda quinta-feira, você não pode esquecer de se conectar à meia-noite pra participar da campanha O Impossível Deus Faz Por Você. Como vocês já ouviram testemunhas de bênçãos, de pessoas que alcançaram pela misericórdia de Deus. E Deus continua honrando a fé das pessoas que participam, que querem ser abençoadas. Então, você não esqueça de se conectar quinta-feira à meia-noite pra participar da campanha O Impossível Deus Faz Por Você. Você entrega nas mãos de Deus e Ele faz. Amém? E dia 11 tá chegando, queridos. Hoje é o quê? Dia 3? É, hoje é 3. Não, dia 2 foi quinta-feira feriado, né? Dia 3 foi sexta-feira, hoje é sábado, é dia 4. Então, faltam apenas 7 dias pra nosso grande culto de adoração ao Senhor. Vocês não podem esquecer, pelo amor de Deus, coloquem na agenda, escrevam num papelzinho, pregam na sua geladeira, pregam na porta, pregam nas panelas, pregam pra todo lugar aí o lembrete pra vocês não esquecerem. Vai ser às 19 horas, na Igreja Evangélica Semeadores de Cristo, na rua Franklin Leal 578. Todos vocês deverão estar presentes. Bom dia, Terezinha, Tetê, meu anjo, meu amor. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Bom dia, Jéssica Orrana. Chegou a Jéssica. Bom dia, Lourdes Cardoso. Ó que bom. Que denso esse povo. Esse povo pode atrasar um pouquinho, mas não falta, não falha. São um povo abençoadíssimo. Voltando aqui ao assunto do culto. Então vai ser às 19 horas, na rua Franklin Leal 578. Como eu sempre digo, é entre a loja 4 do supermercado Rondon e o baratão material de construção. Duas grandes empresas que tem aqui no nosso bairro. E a nossa igreja se localiza no meio das duas empresas. Então é muito fácil achar como combinado. Cada família traga um prato de salgado, um refrigerante. E nós vamos, então, passar momentos felizes, enaltecendo, engrandecendo o nome do nosso Deus. E ele vai nos abençoar. A glória de Deus vai descer naquele lugar. O Espírito Santo vai passear no meio da igreja, batizando. Jesus vai estar curando, libertando e abençoando. Vai ser um culto inesquecível. Você não pode perder essa oportunidade. As pessoas presentes serão ungidas com o azeite, o perfume vindo de Israel. Que é o Nardo e o Mirra. Então, são os perfumes que usaram para ungir Jesus. O mesmo perfume. Então, você não pode perder essa oportunidade que talvez seja única. A gente não sabe se a igreja vai ser arrebatada no sábado ou antes ou no domingo. Então, nós precisamos estar juntos para sermos abençoados. Combinado, então, queridos? É 11, dia 11, sábado, às 19 horas. Rua Franca em Leal, 578, Jardim O-Mu-A-Ramá. Oh, Glória, Deus abençoe você e a tua casa por estarem aí conectados para orar comigo. Tem pessoas conectadas aí, o nome não aparece aqui ainda. E pela foto, eu não conheço todo mundo. Mas Deus sabe que você está aí. Manda um oi para cá, para a gente saber que você está orando com a gente. Amém? Coração aberto, prontos para serem abençoados? Prontos para receber as bênçãos de Deus? Mas deixa eu ler aqui. O nome das pessoas que nos pediram oração em seguida, já estamos orando. Olha que bênção. Nós vamos orar para o Ayrton, para o Rodrigo, para o Murilo, para o Genildo, para a Josidália, para a Patrícia, para a Peireti, para a Tereza, para o Edemar, para o Guilhermes, para a Terezinha, para o Silvio, para o Márcio, para o Paulo Henrique, para a Camila, para o Gabriel, para a Larissa, para a Miriam Bispo, para o seu filho, a Ayrton, para a Débora Hannah, para a Sara, para a Beatriz, para a Yasmin, para o Carlos, para a Angélica Frábio, para o Davi Lopes, para a Ana Laura, para o Pedrinho, para o Charles, para o Murilo, para o Alberto, para a Evandi, para o Pacheco, para a Josemar, para o Janaílson, para a Daiane, para a Jessé, para a Yasmin, para o Alexandre Teixeira, para a Ritinha, para a Cássia, para a Cássia, para a Débora Ribeiro, para a Creuza Ferreira, para você que está aí conectado. Nós vamos orar também para a Adriana Ribeiro, para o Álvaro, para o Enzo, para a Isadora, para a Ducarmo, para a Zefinha, para a Maria Antônia de Souza. Nós vamos orar para a Cris Mendes, que precisa das nossas orações. Nós vamos orar para a Michele, para a Lourdes, para o Júlio, para o Alex, para o Gilberto, para o Pastor de Olindo. Nós não podemos esquecer de orar para o Pastor de Olindo, que é uma benção, é um vaso, um instrumento nas mãos de Deus. E eu quero muito orar por ele, para Deus abençoar a vida dele, e para a Maria Raimunda, e para você, que está aí conectados para orar conosco. Nós vamos orar para a Jane Carvalho, e para toda a sua família, e para você, queridos. Que Deus possa nos abençoar nessa madrugada, em nome de Jesus. Prontos para serem abençoados? Vamos falar com Deus? Deus, magnífico e eterno Deus, Pai de poder, de graça e de misericórdia. Que o Senhor, nessa madrugada, esteja abençoando a cada um dos teus filhos, derramando a tua unção e a tua graça infinita, e o teu amor. Meu Deus, eu quero apresentar duas pessoas que estão aniversariando. A Adélia, que o Senhor visita ela, dando a ela muita paz, saúde, muitos anos de vida, muita felicidade, muito amor. E a Terezinha Tetê, a minha sobrinha, que o Senhor esteja também abençoando a vida dela, que ela receba a unção e a graça, que muitos anos de vida, e com saúde e paz, possa estar acontecendo na vida da tua filha, Pai. Abençoe ela agora, em nome de Jesus. Abençoa toda a sua família. Abençoa, meu Deus, a Adália, minha cunhada que acaba de conectar. Que o Senhor vai abençoando, meu Deus, a todos os irmãos que estão orando comigo. Eu te apresento a José Vilma, com toda a sua família. Eu te apresento a Miriam, bispo, que o Senhor abençoe a vida dela, a vida do filho dela. Que o Senhor dê a libertação, a paz e a bênção para toda a família. Que o Senhor abençoe a Débora Rana, Senhor. Cubra ela com a tua graça, com a tua unção, junto aos seus familiares. Abençoa, meu Deus, a minha irmã Tereza, meus sobrinhos, minha sobrinha, toda a família. Abençoa, meu Deus, a minha cunhada Dejanira, o Cícero e toda a família. Que o Senhor abençoe a minha irmã Tereza, meus sobrinhos. Abençoa a Jane Carvalho, abençoa toda a sua família, Jesus. Abençoa a Gilane, minha filha. Que o Senhor abençoe também, meu Deus, a Caroline, o Roberto. Abençoa o Gilberto, abençoa a Letícia, abençoa o Diego, abençoa, meu Deus, o Samuel, a Brinda. Abençoa a Eliane, a Graziella, a Isabela, abençoa a Caroline, abençoa, meu Deus, toda a família, Senhor. Para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Senhor, abençoa a Marli Souza. Cubra ela com a tua graça, que o teu lar seja abençoado, a sua família. Que o Senhor abençoe a Adélia. Eu já pedi oração, Senhor, que o Senhor manifeste o teu poder sobre a vida dela. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a nossa irmã. Glória a Deus. Edilene Campelo, meu Deus, com toda a sua família. Que a tua graça caia sobre ela. Abençoa a Jéssica, o Rana, Senhor, com o seu esposo, a Helena. Cubra, meu Deus, essa família com o teu amor, com a tua paz. Abençoa a Luís Cardoso, o Júlio. Abençoa a Michele, abençoa a Alex, o Gilberto. Abençoa a esposa dos meninos, os netos do Júlio. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e abençoa a nossa família, a nossa casa. Abençoa, meu Deus, a Teresinha, o Sílvio. Abençoa os filhos. Derramando a tua unção, da tua misericórdia. Abençoa a Mari Meide, o Carlos Antônio. Carlos Eduardo, Antônio Carlos, as esposas. Os filhos. Que o Senhor vai abençoando, Senhor. A Jane Carvalho. Visita ela com toda a tua casa, meu Deus. Deus, abençoa a minha cunhada Adália Chaves. Abençoa, meu Deus, o Joaquim. Abençoa também a Vanessa. Abençoa o Danilo. Abençoa também, nesse instante, o Sancré, a família, o Wesley com a família. Abençoa, Jesus, toda essa casa, essa família, para a glória e honra do teu nome. Que o Senhor, meu Deus, cubra com o teu sangue, com a tua proteção. Abençoa a Mônica Castilho. Abençoa a Vitória. Abençoa o Marcos. Abençoa o Marquinhos. A Gabi. Abençoa toda a família Castilho. Abençoa a Valquíria. Abençoa o Josué. Abençoa a família. Abençoa o pastor Emógeni, com a sua esposa e toda a sua família, Jesus. Vai, meu Deus, manifestando o teu poder, para que essas pessoas alcancem a bênção, a graça e a paz. Eu creio muito, Senhor, no poder da oração, por isso eu venho aqui toda madrugada orar e falar contigo e pedir para que o Senhor abençoe essas pessoas que oram comigo. Abençoa as pessoas que nos pediram a oração. Que o Senhor, meu Deus, dê a graça, a bênção, a cura aos enfermos. Libera, meu Deus, agora a cura, a bênção, o milagre. Estenda as tuas mãos, Senhor, sobre cada pessoa nessa madrugada. Que o Senhor, meu Deus, manifeste o teu poder nas causas impossíveis. Cura o Alexandre. Cura, meu Deus, as outras pessoas que nos pediram oração. Que o Senhor visite agora, para a glória e honra do teu nome. Meu Deus, abre agora todas as janelas e portas que estão fechadas. Libera, Senhor, a bênção para teus filhos. Que o Senhor abençoe, meu Deus, essas mamães que estão orando pelos filhos nesse momento. Que o Senhor, meu Deus, faça justiça. Que o Senhor libera, meu Deus, agora para a glória e honra do teu nome. A libertação para as pessoas que estão em vícios de tabagismo, alcoolismo e drogas. Que essas pessoas sejam libertas para a glória e honra do teu nome, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, dessas almas. Tenha misericórdia, meu Deus, dessas pessoas que vivem No mundo do pecado, da prostituição, do adultério. Que o Senhor tenha misericórdia dessas almas, Senhor. Que o Senhor faça essas almas se arrependerem. Aceitar a salvação e te servir para serem salvos. Que o Senhor perdoe nossas falhas, nossos pecados. As nossas fraquezas espirituais, as nossas transgressões. Somos humanos, somos falhos e fracos. Mas o Senhor pode, o Senhor tem poder para nos abençoar, nos livrar e libertar de todo o mal. Que o Senhor esteja liberando agora, Senhor, as bênçãos para todos os teus filhos que oram comigo. Libere agora, Senhor, a paz, a bênção, a alegria. Que o Senhor faça, meu Deus, com que esse dia seja de muita paz e realizações em nossas vidas. Que tudo quanto fizermos seja próspero. Que o Senhor abençoe o nosso salário, o nosso celeiro, o pão sobre a mesa, o alimento cotidiano. Não deixe faltar, Senhor, em nossa mesa. Que o Senhor abençoe, meu Deus, todos os irmãos que estão orando comigo, as irmãs. Abençoe a família dessas pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor manifesta as tuas bênçãos. Abençoe a Craudete Souza com toda a sua família, Jesus. Que ela receba a unção e a graça e a paz nesse momento. Abençoe a todos os irmãos que o nome está escrito no caderno. Também te peço que o Senhor abençoe a Cris Mendes com a sua família, o Leandro. Que o Senhor abençoe as meninas, meu Deus. Cura, meu Deus, aquela bebezinha, aquela garota que tem problema na vista. Ô, Jesus, visita essa adolescente, visita essa jovem. Manifesta o teu poder. Manifesta a cura, a libertação. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida de quem trabalha por conta, o salário. Abençoe as vendas, a prestação de serviço, a clientela. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida profissional e financeira dessas pessoas. Que o Senhor abençoe o salário de quem trabalha registrado. Que o Senhor abençoe as empresas, os empresários, o comércio, os comerciantes. Abençoe a todos, meu Deus. Que o Gilberto Cardoso receba agora o São a Graça. Que ele seja também bem sucedido no seu comércio. Que o Senhor abençoe a vida dele para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Meu Deus, eu creio que o Senhor está no controle, no centro de nossas vidas. Por isso eu profetizo agora as bênçãos sobre cada irmão, cada irmã. Que o Senhor esteja agora manifestando o teu poder, a tua unção sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos sustente de pé. Que o Senhor esteja no controle de nossas vidas. Que o Senhor esteja, meu Deus, visitando as nossas vidas agora, nesse momento. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos dado essa oportunidade. Obrigado, meu Deus. Continue nos protegendo dos ataques malignos. Que o Senhor quebre agora toda a força do inferno, toda a corrente do diabo. Que eles não tenham poder e força contra nossas vidas. Que o Senhor esteja do nosso lado, nos guardando e protegendo. Libere a cura agora a quem estiver enfermo. Não importa, meu Deus, que sejam causas impossíveis. Não importa que a medicina diz que não. O importante é o Senhor, que é o Senhor que dá a última palavra. Então, cure, liberte, meu Deus, as pessoas que precisam muito da tua misericórdia e bênção nesse instante. Que o Senhor estenda as tuas mãos, santas, protetora e abençoadora. Que nós tenhamos um sono reparador, um sono de descanso nesse final de noite. Que esse dia que se iniciou seja um dia de muita paz, realizações, muito sucesso, muitas bênçãos para as nossas vidas. Meu Deus, que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas agora, Senhor. Prepare para que elas estejam conosco, nos abençoando e as sendo abençoadas no grande culto de sábado próximo, meu Deus. Que o Senhor visite essas pessoas. Que o Senhor dê saúde, paz, força, sabedoria, entendimento, condições para que essas pessoas estejam adorando o teu nome junto conosco nesse grande culto. Que o Senhor possa nos dar mais oportunidades. Eu te louvo. Eu te agradeço, meu Deus, pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, pela tua paz e pelo teu amor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Que o teu nome seja glorificado em nosso meio, Senhor. Que toda honra, glória, louvor e adoração seja entregue a ti nessa madrugada. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas. Que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, ó Pai. Consagra essa peça de roupa, essa fotografia, esse documento, esses objetos que foram colocados perto do celular, essas chaves. Que o Senhor vai abençoando e visitando essas pessoas agora. Abençoa toda a minha família, a minha irmã, os meus sobrinhos, os meus primos, meus cunhados, toda a minha família, onde eles estiverem, os meus parentes. Que sejam abençoados nessa madrugada, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado, ó Pai. Uja, meu Deus, esse copo com água. Consagra agora, Senhor. Para testemunho da tua grandeza e as pessoas ao receberem, ao tomarem essa água, que eles possam ser curados de qualquer tipo de enfermidade. E sejam agraciados nesse momento, Senhor. O teu nome seja abençoado a cada um que ora comigo nesse instante. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Meu Deus, eu quero te louvar pelos milagres que estão acontecendo. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida dessas pessoas que oram comigo. Que o Senhor visita a cada família, a cada lar, em nome de Jesus. Colocou teu copo com água, querido? Toma tua água com fé. Acredite na graça e no poder de Deus. Receba aí agora a tua bênção. Eu profetizo sobre você, sobre a tua família, sobre o teu lar. Que o Senhor possa estar te visitando agora e que as bênçãos de Deus te alcance nesse dia tão especial que Deus nos deu com vida e saúde. Que a tua família seja abençoada, teu trabalho, teu salário, teu celeiro, que muita saúde esteja no meio de vocês. Muita paz e alegria, muita paz e alegria, que Deus possa guardar e proteger a todos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja vivo e reino em nossos corações, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livra de todo o mal. Que esse dia seja um dia de muita bênção. Não se esqueça, hoje às 19 horas nós vamos participar da live da nossa irmã Marli Souza. Marli, como é que vai ser? Transmitido por onde? Manda aí, dá tempo de você escrever aí pro pessoal, aí pro pessoal ver e acompanhar. Eu não sei se é pelo Facebook ou se é por Instagram, eu não sei. Mas ela vai estar aí mandando aí. E se você mandar pra mim, Marli, o convite, eu repasso pra essas pessoas acompanharem a nossa live às 19 horas. E depois vocês voltam a orar comigo às meia-noite. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde e proteja você, a tua família, o teu lar. Que esse dia seja de muitas bênçãos. Não se esqueça, falta só sete dias pro nosso grande culto. Então se prepare aí pra não perder. A Marli tá dizendo que é pelo Instagram. Instagram, Instagram, glória a Deus. Então, vocês acompanham aí. É Instagram seu, né Marli? Que vai ser transmitido, é isso? Glória a Deus. Bom, nós vamos ver lá. Se eu conseguir transmitir também pelo meu Facebook, a gente vai colocar. Porque eu não sei como é que vai funcionar e como que ela faz esse trabalho. Eu sei que é bênção, mas amanhã às 19 horas nós vamos estar com ela e vocês vão tentando aí. É ni.sousa018. Mandaram ali, ó. É pelo Instagram da ni.sousa. Então, queridos, tá aí, ó. ni.sousa018. Amém? Então não se esqueça, anota aí. Ni.sousa018. E participe amanhã. Que Deus possa abençoar você, a tua casa e toda a tua família. Amém, queridos? Glória a Deus. Todos vocês têm aí um sono suave, um sono abençoador, reparador, sono de descanso. E se prepare pra nós orarmos à meia-noite. Quem é que tá pedindo oração ali? Peço oração por Adeilton, pra Cícero e pra Adriana, por libertação e conversão. Ô Débora, eu vou anotar aqui, depois nós vamos colocar no caderno, tá bom? Feliz aniversário aos aniversariantes, que Deus abençoe a todos, que Deus proteja a todos, em nome de Jesus. Deus, até amanhã, até, não, até as 19 horas hoje e até a meia-noite. Beijo, seu lindo coração. Durma com Deus. Amém. E aí E aí E aí Obrigado.